Esse aqui é o cavaquinho Cigarbox. Esse instrumento é único, né? Ele foi feito sob encomenda pra mim com um parceiro meu, chama Feio Tomás. Que é esse nome que tá aqui, né? Isso, é o luthier lá de Piracicaba, né? E aí, numa dessas conversas malucas que a gente teve, a gente... Cigarbox é por causa dessa caixinha aqui. Correto. Isso é uma caixa de fumo mesmo. Correto, é uma caixa de fumo, cigarro, né? De cigarro e box de caixa, né? Então, o que acontecia? A história é a seguinte. Os negros escravos, quando eles pegavam essas caixas do lixo, né? Quando os senhores fumavam, eles pegavam essas caixas, colocavam um pedaço de pau, colocavam a corda e faziam um instrumento. Então, faziam o instrumento com uma corda, com duas. E a parada foi evoluindo, né? E daí a minha ideia é fazer um cavaquinho cigarro box, né? Tem essa representatividade, né? Então, a afinação aqui que eu estou usando é a mesma afinação do cavaquinho, né? A primeira Ré, de baixo para cima. Segunda Si, Sol e Ré. Ré, Si, Sol, Ré. É a afinação de cavaquinho mesmo. Isso aqui é um captador single, né? Ainda está em fase de teste as captações. É de guitarra isso aí? É, essa captação é de guitarra. E aí dá para ver, né? A gente tem aqui, né? É, cinco, seis polos, né? E essa aqui é de guitarra single. E essa aqui é uma captação de cavaquinho. E aqui eu consigo controlar o chaveamento do primeiro, né? Da guitarra. Aqui no meio eu misturo os dois. E aqui, mais para cima, eu só tenho a captação que eu uso para o cavaquinho, que é o rastilho, né? Tá. Certo. Aí aqui eu tenho o volume de um, o volume de outro. E aqui a mistura dos dois, né? Eu vou mostrar a versatilidade desse instrumento, né? Que eu consigo fazer desde um samba raiz, pagode, até um rock pesadão, assim, né? Então, vamos lá. Fazer um samba. Agora eu vou começar a mesclar, vou começar a colocar uns timbres diferentes, né? Aqui a gente tem uma podga HD 500, da Line 6, que é uma pedaleira que eu uso para modular os sons, né? Então, através dela eu consigo vários tipos de som. Então, eu vou colocar aqui um flanja, só para você sentir a diferença, né? Então, eu vou colocar aqui um samba. Em cima desse looping que eu já, que eu acabei de criar aqui, vou colocar uma distorção para a gente sentir como um modulo som. Música Aí, esse é um tipo de distorção. Ele é um pouquinho, ele é mais abelhudo, vamos dizer assim, né? A gente consegue misturar outros timbres, né? Eu tenho uma banda de forró, que é a banda Zaira, né? E lá eu tenho a possibilidade de fazer todas essas misturas junto com o forró. Vou fazer um outro looping aqui e vou ficar criando em cima. Vamos lá. Música 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 No ano de 2015, o ano de lançamento do CD em antenas e raízes, né? A gente teve, a banda Zaira teve a oportunidade de gravar com um super produtor, que é carioca, está morando aqui em São Paulo agora, chama Duane Martins. E aí, eu já tinha essa vontade de ter outros sons, né? Eu já tinha essa gana, né? Por planos sonoros diferentes do que aquele, né? Que a gente estava mais acostumado, que eu estava mais acostumado da música regional. E aí, nesses papos, vai e vem. Não, vamos colocar a distorção, vamos. Já adorei a ideia, a gente pegou um pedal analógico, testou e ficou bom. A gente usou na música antenas, né? E aí, acabei gostando da brincadeira, né? Aí eu fiquei, pô, daí eu descobri, pô, tem a distorção, mas também tem o delay, tem o reverb. E aí, a cabeça começou a pirar, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já vai para um outro mundo, né? Você já está em Nárnia. Você já está em outro lugar, né? A gente faz um groove, faz um groove de batera, começa uma batera fazendo uma ciranda meio macumbada, meio mistura de tudo, assim. Aí a primeira nota já entra na cabeça, já... O que é isso aí? É um delay ou um... Então, deixa eu falar para você o que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o delay, que faz essa repetição, certo? Depois eu tenho um voice box, um filter, né? Depois eu tenho uma cabeça aqui, né? Depois, ao lado eu tenho uma modulação, um trêmulo, né? E depois eu tenho um oitavador aqui, certo? O pitch, essa nota é uma oitava abaixo, né? Então, por isso que ele fica grave. Aí depois eu tenho mais um filter aqui, um synth, e depois aqui um tube, um compressor, né? Para empurrar o som mais para fora, e um noise gate para eliminar os ruídos, né? Fica uma parada muito louca, única, né? Fica brasileira, mas fica universal, que é isso que a gente acredita, né? Num som universal, que é regional, porque tem a zabumba fazendo groove, tem o triângulo também, regional, e aí depois vem um instrumento que é regional, mas ele tem multiplicidade no som, né? Ele consegue variar. Essa música aqui é um baião que eu compus, né? Ainda não tem nome. Mas eu compus esse baião pensando nessa onda de música instrumental e pensando nos efeitos, né? Ainda não tem nome. 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 Ainda não tem nome.